Olá Mucenadores, agora vamos para um novo tutorial de cabelo, agora dessa vez 100% realista. O aplicativo que eu vou usar é o Ipspite, abra, aperte para criar uma nova tela, no meu caso já está criada, já deixei pronto. Está, esse seria como se fosse o seu desenho. Crie uma nova camada acima, já está nos pinces, desça e encontre a caneta, olhe o cabelo, deixe nela, escolha a cor do cabelo do seu personagem, no meu caso vai ser azul, um azul bem escuro. Então é só fazer essa regrinha aqui de cores, do escuro ao mais claro, como vocês estão vendo aí na tela. Faça desse mesmo jeitinho, se o cabelo dela for rosa, faça desse mesmo estilo sendo rosa, isso vai depender de vocês. Quando as tesouras já prontas, deixe no pincel, deixe a opacidade no meio, desse jeitinho. Escolha uma cor, acho que você escolheu pode ser qualquer uma, deixe na camada acima. Escolha um pincel bem fino, vá na mãozinha lá em cima, deixe o estabilizador no 5, deixe o ó forçar ativado e a forma de esvanecer no fino, que é que dali, exatamente como eu fiz. E agora comece a fazer o cabelo, tipo, se não ser o formato do cabelo, como você imagina que ele é. Não precisa ficar perfeito, porque depois tudo isso será coberto. Depois de pronto, o cabelo ficou pronto. com a camada acima e começa a fazer o real cabelo é bom sempre deixar umas falhas nos traços como se o cabelo o fio do cabelo estivesse separado e não colados um no outro feito cola exatamente assim fica aumentando diminuindo o tamanho do pincel para que o cabelo ainda fique mais realista e um acabamento melhor e aí 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 depois de tudo pronto você irá criar uma camada por baixo de todo o desenho e fará o mesmo procedimento e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto